Boa noite! Aí, é o seguinte, eu gostaria muito de agradecer a presença aqui da Distúrbio Mental de Ribeirão Preto. É uma grande honra pra gente estar recebendo eles aqui hoje. Muito foda mesmo, morou, meu? Certo? E aí, eu queria dizer também que é o último som do Invasores na Cidade. Nós vamos dar um tempo com a banda, como diria o Fábio aí, né? Malandro não para, dá um tempo, não é não? Então tem muita coisa pra ser feita, além da Invasores, que acho que hoje em dia tá meio fora de foco nessas cenas todas aí, não é não? Está tudo tão confuso que nós temos que resgatar a origem rebelde e sem vergonha do punk rock, não é não? Nós, os punks, não somos produtos que o sistema transformou em algo útil. Somos como crianças malcriadas, atormentando dia a dia a sua paz, que já não existe. Não estamos reivindicando nossa parte. Nossa parte é tudo, é o todo. Portanto, seus bens não vos pertencem. Pertencem ao todo, que nos pertence também! Pertencem ao todo, que nos pertencem ao todo. Onde o punk é pra valer? Onde você vai morrer? Onde a noite é das gangues, nas espinas, nas quebranas, nos bairros da cidade, tudo isso é pesado SP. Onde o punk é pra valer? SP! Tudo pode acontecer! SP! Onde você vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer! Vem sempre queim, vamos na cidade de São Paulo, aonde o fãs quebraram, aonde você? Vamos! Um gado onde é, nas grandes, nas escenas, nas quebradas, no resto da cidade, grupos apresados SP! Onde o fãs quebraram? SP! Tudo pode acontecer! SP! Onde vai? SP! São Paulo, cidade perigosa, São Paulo, cidade violentada, Sejam perdidos as duas de São Paulo, mas muito cuidado andar com as suas calçadas, vocês podem ser uma grande surpresa! INGLES everywhere! Hahahaha! Hahahaha! HA�! Hahahaha! Realidade é muito pior, rode para o mundo ao seu redor Você não vai gostar nada do que vai ser Eu sei se é dura, a realidade não é seu pastor Nem nenhuma equidade que vai levar-lo para a salvação Não, não é não! Olha para essa podrestridade, um risco aconjuntão de cruz, evitá-los de luto a milharigas miseráveis Que morreram com a madeira de suas barcas Quer dizer, eu ogro para a ra have madeira fechar de verdade Quer dizer, eu ogro e essa podrestridade Realidade, realidade, realidade… Hoje eu estou descansando, eu estou descansando! Mas agora eu estou descansando! A raiz para todos, sobe encomenda, fora de contone, direto em nossas vidas. A fome está matando, o terceiro mundo, a terra sofreada, tendo o todo do poder. O sangue das asenhas, veneno tudo, sexo perdido, filhos partidos. O sangue das asenhas, veneno tudo, que caiu em nossas vidas, em nossas cabeças, destruindo tudo, destruindo a todos. O sangue, sem ter aldeas, veneno tudo, veneno tudo, veneno tudo, veneno tudo, veneno tudo. Best Bob Guerra! Best! Falling! Guerra! Punk! Best Bob Guerra! Embarque! Aí hoje estava tendo uma... Sei lá o que que era aquilo ali na Avenida Paulista, não é não? Salve, Bal! O Bal responsável pelo punk rock nos anos 90. Todas as bandas de São Paulo tocaram no Bal. Muito prazer em tê-lo aqui, meu amigo. Então, pode se chamar aquilo de manifestação? Micareta? Sei lá que porra era aquilo, maior ou meu? Eles estavam pedindo a volta do regime militar. A volta da ditadura! Eu vivi isso. Vivi na pele a ditadura. E esses caras não sabem o que é um pau de arara, morão, meu. Choque no saco! Eles tinham que tomar pra prender. Que eu sou anti-militar! Eu sou anti-militarista! Eu sou anti-militarista! Eu sou anti-militarista! Eu sou anti-militarista! Por isso que eu sou anti-militário, eu sou anti-militarismo Tá vendo o exército de aeronácio, na mania do Brasil, em qualquer passeio O viagem é reto, uso a festa do farmacêutico Mas você não sei a doutora, tô faltando vezes eu faço tchau Talvez um dia você possa me entender Por isso que eu sou anti-militário, eu sou anti-militarismo Eu sou anti-militarista Eu sou anti-militário, eu sou anti-militarista Anti-militar E pra quem quer ser militar, deve estar ciente Que você não passará de um boneco de tiro ao alvo Aí depois fica revidando, matando inocente Osasco, morão meu Vai tomar no cu essa PM do caralho assassina Esquadrão da morte do caralho Puneco de tiro ao alvo Puneco de tiro ao alvo Êê! Ele se plantou para a guerra Para ser o soldado Mais do que você É realmente boneco Des pseud Katherine Ao coneco Descidão O O O O E Yeah! A CIDADE NO BRASIL 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 Com o Exército Zapatista da Libertação Nacional, propondo um mundo onde caem muitos mundos, propondo uma revolução intergaláctica, uma coisa que ninguém nesse mundo ainda pensou. Como faremos isso? Precisamos gerir a nossa própria vida, precisamos de autogestão, precisamos de mais Exército Zapatista! O Exército Zapatista! O Exército Zapatista! O Exército Zapatista! O Exército Zapatista! Solidariedade é o filho deste abas! Abaça! Abaça! Subi comandante! Abaça! Subi comandante! Abaça! Subi comandante! Subi comandante! Abaça! Abaça! Aprovanização! Abaça! Espírito de Caeu! Abaça! Servilização! Abaça! Tem um lugar na América que estão majeira e a deia do texto blowing! Entende o público mas castado! Somos todos a partir de Deus Abosta! Toda a realidade eu digo desde a paz Abote! Abote! Subi com a verdade! Abote! Abote! Subi com a verdade! Abosta! Toda a exploração Abosta! A globalização Abosta! Ex-te-te único que eu Abosta! Sua humilhação Nas campas principanas Ou nas cidades brasileiras O nosso inimigo é um só Esse malpito se espera O candidato é o ídolo A menos que uma galinha E o trabalhador aqui estávamos Por isso Nós lutamos para o mundo Onde caibam Muitos mundos Abote! 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 Subi com a verdade! Ei! Até a vitória! Dizem que a revolução Não vai ser televisionada Será que vai ter no Whatsapp? Será que vai ter no Facebook? Então Bota-se o horário nome! Viajando em horário Da televisão Conversa de Dessa Dessa Por aí No horário da minha filha são nossos olhos Os nossos olhos Os nossos olhos O acreditinho do pau Nos olhos do galdeia global O de fulano do cinto é só uma falsa moral No horário da minha filha são os povos enganados Enganados Those things Viva o cinto é? 8 8 11 15 2 14 15 15 15 16 O horário da minha frente é muito a odiar A odiar O sentido do comportamento criando regra de futilidade Sério consumido e apanado em tarde O horário da minha frente é amor nosso cérebro Usa do cérebro Foda-se o horário W caralho Sem arrependimentos da porta do inferno A gente tem muita coisa pra fazer ainda caralho Aliás, quem se importa? Quem é que se importa em fazer alguma coisa? Ou estamos todos procurando a escada para o céu? Eu acho que tá todo mundo defendendo o hip dessa porra A gente tem muita coisa pra fazer também A gente tem muita coisa para acima A gente tem muita coisa pra fazer ainda Eu não me arrependo 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 O que é isso? O que é isso? Seu bando de punk filho da puta Alguém aqui tem algum pecadinho, não tem não? Só de ser punk você já tá todo errado, caralho Vamos fazer uma oração agora Obrigado Deus por chatear minha fome Não mereço mais, estou aqui a rezar Não é de tudo Deus, dois de intimidade Isso é tudo bom E tudo melhor Obrigado Deus, somos todos agradecidos Pela sua vontade e dedicação Mas o delicão já se agora que morremos Queremos ver o paraíso Você prometeu Quem fala aqui? São as crianças para ver o mundo Quem fala aqui? São todos ou menos explorados Quem fala aqui? É o que sua vida manda por Quem fala aqui? Já vou eu vai ser bom Quando a paz a Deus mata os enigriados Sem Deus nos convencer a sofrer e sofrer Quando a paz a tua falta moral Há de tanto dia a poder ser Deus não existe Deus não existe Deus não existe Deus não existe Deus Deus é um laboratório clandestino Que criou a sua doença Que criou a sua morte Ele te dá vida e te dá morte Deus é um laboratório De todas as três Deus não existe Te dá monumental Criam em suas promessas Pachos da era de vir nos demonstrações Logo de cidade é a dia-deira É de cada milhão milhão de detalhes Pudido ao controle dos milhão técnico Vão se esvarendo pelos seus lados Música Seja uma boa compaia E morra pela deusa quente Dentro do popúnco e cúmaro Novas balas e joentas O poder não vai se entender em quem A experiência é muito interessante Você vai poder se ensinar como Vitor de sanderil, mata o ensino Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Portanto, para mim, foda-se a esquerda e foda-se a direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Novos, teus, teus, conceitos da minha vida, te usam as ideias Novos, teus, teus, conceitos da minha vida, te usam as ideias Esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, 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 esquerda Tudo cheira a merda Juventude 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 é bom da terra, juventude é delícia, juventude poderá a não ser Juventude só existe instituição, juventude que não ama perdição Juventude com regra é juventude 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 que não conhece a casa, juventude fazendo pouco pago Juventude só perdeu de muito caro, juventude, a culpa é potencial atraso Atraso Juventude Juventude com regra é juventude, poderá a não ser Juventude só existe instituição, juventude que não ama perdição Juventude com regra é juventude 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 se não foi achatado, juventude fazendo pouco pago, juventude pago é de muito caro Juventude, a culpa é potencial atraso Juventude 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 As ruas são o espelho cruel de uma sociedade doente. Invertem valores, corrompem a razão dos nossos corpos de mente. Invertem valores, corrompem a razão dos nossos corpos de mente. Invertem valores, corrompem a razão dos nossos corpos de mente. A razão dos nossos corpos de mente. A razão dos nossos corpos de mente. Invertem valores, corrompem a razão dos nossos corpos de mente. 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 todos os sentidos na política, na nossa vida, no nosso existencialismo. Tudo que a gente pensa está confuso. O movimento punk, tudo confuso, tudo, tudo. E confusão cerebral, confusão cerebral, confusão cerebral. Sentimentos confusos, aguardando respostas, como se defender, não vai ficar de vacia. Os fatos de vocês, permanece a facia, sobre esse que talvez, seja hoje a proposta. No meio do indivíduo, do indivíduo solidário, sua falta de missão, já lhe chega mais da vida. A vida! Ah, ah, ah. Ou a vida é apenas um jogo, com cartas marcadas, onde você nunca ganha, baby. Seja bem-vindo ao Jogo da Vida. Seja bem-vindo ao Jogo da Vida, onde os vivos pegou uma opção. Vendê seus corpos baratos, ou apostar suas almas em vão. Tente confiante nos homens, necessidade de sacas marcadas. A sua corpia sem vencer, não necessidade de velhas abastas. E os homens, não necessidade de velhas abastas. Com vocês, jogadores Vindo alternativo Para ganhar Os aos jogadores O filho da Na sua camisa Está entretenendo A sua companhia Antes o jogo acabar Sobre a vez e chorar A sua vida Seja bem-vindo ao jogo da vida O filho de luz é como opção Vedeçam para os baratos Ou apostar suas almas em vão Façam suas apostas Em vão Em vão Em vão Ou então Será que a vida é uma piada de mau gosto Que nos contaram Que só a gente não ri Ou será que a vida É um triste conto de fadas Sinta sempre das ruas Sinta a violência das ruas Você não consegue entender Puxa o cuidado Pra não se envolver Fecha a atenção Onde se vê a parte da morte Onde se toda maltrade Sinta a violência das ruas A realidade não representa nada, nada, somente os ristes vão ser desfadas. E aí você me pergunta, onde estão os lilases e a metafísica coberta de papoulas e a chuva que sempre batia nas suas palavras, enchendo-as de buracos e pássaros? Ah, meu amigo, eu vou te contar tudo o que se passa comigo. Eu vivia num bairro de Madrid, com sinos, relógios e árvores. Dali se viu o rosto seco de castela, em um oceano de couro. Minha casa era chamada Casa das Flores, em todas as partes instalavam gerâneos. Era uma bela casa, com cães e crianças. Raul, te lembras? Lembras-te, Rafael. Frederico, te lembras debaixo da terra? Te lembras da minha casa com sacadas, onde a luz de junho afogava flores na tua boca? Irmão! Irmão! Tudo eram grandes vozes, sal de mercadorias, pães palpitantes. Mercados do meu bairro, com a sua estátua, como um tinteiro pálido entre as bebedeiras. O azeite enchia as colheres. Um profundo bater de pés e mãos enchia as ruas. Metros, litros, essência aguda da vida. Peixes empilhados, textura de tetos com sol frio. Delirante marfim fino de batatas. Tomates repetidos até o mar! E aí Tchau, tchau. 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 Você pergunta, por que a sua poesia não nos fala dos sonhos, das folhas, das grandes montanhas da sua terra natal? Vim de ver o sangue pelas ruas, vim de ver o sangue de Espanha, vim de ver o sangue pelas ruas. Porra de vida! Você se mora em favelas, em habitações, subiu anas, pata no céu, abre luz e não tem o que forner. Tchau, tchau, tchau. 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 O punk não chora, não. E o meu direito? E o meu direito à preguiça? E o meu direito à preguiça? E o meu direito? O meu direito à preguiça? É o especial estarão das várias decisões! O meu direito é o meu direito à preguiça! E o meu direito? O meu direito à preguiça? O meu direito à preguiça? O meu direito à preguiça! O meu direito à preguiça! Os meus sinais colocaram usaram os líderes sagrados para nos enganar Mas sei que todos os papados Se confundir a história Com as páginas escritas E o meu direito, o meu direito a preguiça E o meu direito, o meu direito a preguiça Direito a preguiça Direito a preguiça Direito a preguiça O seu que já colocaram O seu livro sagrado Para nos enganar e escravidar Mas sei que todos os papados Se confundir a história Com as páginas escritas E o meu direito a preguiça E o meu direito, o meu direito a preguiça Meu direito a preguiça Meu direito a preguiça Meu direito a preguiça E o meu direito, meu direito a preguiça Meu direito a preguiça Meu direito a preguiça Meu direito a preguiça Aê, mais uma vez agradeço aqui Caos 64, aí, obrigado Nivaldo Aê, Kelsen, obrigado você também, caralho Vocês encerraram aqui um... Parou por quê? Por quê parou? Somos todos escravos de um balde de lixo Vida agitada, sem salada, sem salada Mestre que eu vou desvaca, santo a papacola Somos todos escravos de um balde de lixo Apenas o balde de lixo Papel ou rega? Quem fala leva a queda? Somos todos escravos de um balde de lixo Somos todos escravos de um balde de lixo Pensar não é dizer, falar não é a força tem Somos todos escravos de um balde de lixo Não vá os delitos! Não vá os esclavos, não vá os delitos! Não vá os esclavos, não vá os delitos! Vida de jarar, sem palavras, sem salário! Vem que seu foda-farra, só de sua copacola! Não se estou, vem que estudo, a nem ser reforço! Papel, duena, quem fala leva queda! São todos os amores, eu falo dele! São todos os amores, eu falo dele! Peixar não é dizer, falar não é acontecer! Sou só um amores, eu me diga o irracional! Pio só de sal, cada pio fácil ver! Porro no recanto só por querer! Por querer! São todos os amores, eu falo dele! 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 São todos os amores, eu falo daравia pra ser exigadas! todos os amores, o Pavel. Meu, graцы! São todos os amores, apenas tel который um empate que é burra special94 também! São todos os amores! São todos os amores, com시간os e banjas! Aí, vamos tocar mais uma última aí, vai. A saideira geral. Lá fora falavam assim, quando alguma coisa dava errada, né? Cantava assim, lui, lui. Tá tudo dando errado mesmo? Que se foda, eu vou cantar lui, lui. Aqui é o seguinte, quando tudo dá errado, quando tudo já está tudo perdido, a gente canta o quê? Desequilíbrio! Vocês são testemunhas que desistiram invasões de cérebro. Muito obrigado! E aí, vamos lá! 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 Obrigado.